Na UFSM, o ano iniciou com a avaliação do trabalho desenvolvido em 2022. O Seminário da Gestão reuniu representantes de toda a Universidade e apresentou as ações realizadas no último ano. A gente consegue fazer um balanço olhando um pouco nosso programa de gestão proposto lá durante a campanha. A gente se alegra bastante em ver que muitas coisas foram realizadas. É lógico que temos muitas ainda a fazer, mas em especial, que é mudar um pouco a cultura, mudar um pouco a forma de olhar para o seu trabalho diário. Sempre pensando que existe uma pessoa atrás daquele processo. Que aquele processo não é somente um processo, ou um processo digital, ou um processo cheio de folhas. Que ali atrás daquilo existe, no mínimo, uma pessoa que está aguardando aquilo. Se a gente tiver essa lógica, se a gente tiver essa empatia, e logicamente, sempre cuidando legislações, nós não queremos cometer ilegalidades, mas se nós pudermos diminuir o tempo de análise de um processo, certamente nós estamos ganhando. A modernização administrativa, ela vem para isso, ela desfaz alguns setores, exatamente para que seja mais dinâmica essa questão do processo. No encontro, também foram discutidas perspectivas para os próximos três anos de gestão, que incluem reformas administrativas e a presença da UFSM junto à comunidade. Foi um ano muito difícil para nós, na questão da estabilidade política e econômica da universidade, que isso causou muito problema para nós. Mas, ao mesmo tempo, foi um ano muito promissor para a universidade, com as equipes muito engajadas, trabalhando, e com grandes resultados. A gente pode citar alguns que a gente compartilhou aqui, assim, dos processos digitais da universidade, a gente não tem mais processo em papel, a ciência estudantil transformando a vida do nosso estudante, se possibilitando que ele consiga, desde o ingresso até se formar, a pós-graduação, cada vez consolidando os seus conceitos e a qualificação dos nossos cursos, rediscutindo toda a graduação da universidade, desburocratizando a universidade. Então, dizer que, assim, a gente está com muito orgulho dessa equipe que a gente tem trabalhando na nossa universidade, nossos mais de 5 mil servidores, ao mesmo tempo, são grandes desafios para os próximos três anos da gestão, e a gente tem que estar cada vez mais divulgando, trabalhando, porque, muitas vezes, as pessoas não têm noção da grandeza do trabalho que eles fazem. A gente está trabalhando dentro de um núcleo, de uma coordenadoria, mas não enxerga que o meu trabalho impacta em toda essa cadeia, que, às vezes, para a gente fazer uma publicação de um artigo, ou transferência de uma tecnologia, toda a universidade trabalhou para isso acontecer, mas a gente não tem noção, claro, disso. Então, a gente fala, as pessoas enxergam da importância do seu trabalho para o todo. O momento também foi de conhecimento. Após o balanço do último ano, o encontro contou com palestras sobre formas de estabelecer uma comunicação assertiva durante a gestão. A comunicação é importante em todas as esferas. Minha experiência é na esfera privada, mas, com certeza, na pública ela tem a mesma relevância. Se a gente não tiver uma comunicação assertiva, a gente não vai conseguir trabalhar nem a nossa imagem e também não a imagem da instituição. Então, como se comunicar no dia a dia, tanto para gerenciar uma crise, quanto também para celebrar as nossas conquistas. E como fazer isso de uma forma com excelência é por meio da comunicação assertiva. O seminário acontecerá mensalmente e vai trazer temas de interesse aos gestores da instituição. E como fazer isso de uma forma com excelência,